Então, qualquer extremo é prejudicial. Seja o falar demais, seja o não falar nada. É a omissão quanto a ação constante. Então, nós precisamos encontrar o equilíbrio. Caminho do meio. Gente, é um desafio para todo mundo. Eu estou junto, tá? Vamos deixar isso bem claro. Eu não estou falando que eu dou conta, não. Eu estou aqui junto com vocês. Eu estou aqui junto com vocês.